Aqui nos bastidores, a gente estava conversando antes de entrar no ar, a Ana falava das comemorações pelos ataques terroristas nos Estados Unidos. Hoje de manhã eu estava conversando com um grande amigo, Pachev Lukvuh, morou 11 anos na Alemanha, está de volta lá, está fazendo um projeto na Alemanha agora, conversei com ele hoje de manhã, e ele me contava que também houve comemorações em bairros dominados por muçulmanos lá em Berlim, com distribuição de comida, com festa, e ele acompanhou uma entrevista do embaixador de Israel na Alemanha, em Berlim, e o embaixador de Israel disse que esses muçulmanos na Europa, que eles são, se referiu especificamente aos que estão na Alemanha, eles são o cavalo de Troia da democracia alemã, consta. Então a gente está muito preocupado porque está todo mundo em risco, a Europa está em risco também. O clima está esquisito, né? De novo, quando o xerife do mundo se mostra fraco, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. O Putin está avançando com o seu imperialismo soviético, o resgate da visão que ele tem, ele considerou a maior tragédia geopolítica, a queda da União Soviética, e tem boboca por aí que só erra, diz que o mundo ia ficar tranquilo se o Trump saísse do comando, o Biden assumisse, que diz que o Putin é de direita, conservador. O cara andou enaltecendo Che Guevara e Fidel Castro. Tem o Xi Jinping, claro, que nunca ninguém, desde Mao Zedong, acumulou tanto poder assim na China, que é um poderio bélico assustador, né? E temos isso aí, né? Bom, a Síria com o financiamento da Rússia, o Irã também com esse certo apoio do Putin, na América Latina esse continente cada vez mais nas mãos do Foro de São Paulo, que transforma em narco-estado as nações, né? Venezuela já é um, Colômbia vai pelo mesmo caminho, Cuba é um hub de terrorismo e tráfico de drogas internacional, assim como Coreia do Norte, e tem boboca por aí, né? Com caneta poderosa, suprema, que diz que as pessoas falam de comunismo sem entender o que é comunismo. Eu aceito um debate com o nosso ilustre ministro a hora que ele quiser, porque eu acho que eu andei lendo mais sobre comunismo do que ele, ou pelo menos eu não quero enganar ninguém, né? Então, sim, Lacombe, nós vemos uma ameaça cada vez maior em relação ao Ocidente livre, né? Ao mundo civilizado da civilização judaico-cristã que os multiculturalistas, os relativistas gostam de embaralhar tudo, dizer que é etnocentrismo, quem somos nós para dizer que o Ocidente é melhor do que a barbárie, né? A barbárie do Hamas. Aí você vê estupidez como gente com placa LGBT pela Palestina, vai lá ver o que é bom para a tosse, né? Vai lá no Irã, vai lá na faixa de Gaza, vê como é que vivem os gays, né? Em relação a Tel Aviv, por exemplo, tem a maior parada gay do mundo em termos relativos. Então, é tudo realmente um misto de ignorância, estupidez com lavagem cerebral. E aqui é o ponto que eu queria chegar, Lacombe. O denominador comum dessa união nefasta e satânica entre a esquerda radical e o terror islâmico é o ódio pelo Ocidente, pelo tio Sam, né? O grande Satã, como eles chamam, né? Os Estados Unidos e qualquer um que os Estados Unidos seja alinhado, como o caso de Israel. E isso é alimentado por uma visão romântica, né? E deturpada de Davi contra Golias. As imagens que vêm da Palestina são sempre de pobreza, miséria. E Israel é um país de classe média, classe média alta. Já estive lá, já visitei o país inteiro. E aí fica aquela coisa, né? Ajudado pelos Estados Unidos, então vamos tomar o partido sempre do mais fraco. O oprimido versus opressor. Vem a narrativa marxista boboca. Bom, Israel, repito, é um país que exporta água, hoje em dia, porque exporta agricultura, no meio do deserto. O que que Israel tirou dos inimigos? Os outros países ali, árabes, são cheios de petróleo. Israel não deu essa sorte. Ou azar, porque alguns chamam de maldição do ouro negro. Israel é um país que se reinventou, e desde 1948 apenas, né? Como nação, mostrou o quê? Prosperidade, robustez econômica, inovação, é o Startup Nation, tem até um livro com esse nome, né? Virou um hub de tecnologia, muitas coisas que a gente usa vêm de lá. Então, é mérito próprio de Israel o sucesso relativo. E aí, essa turma é alimentada pela inveja. O socialismo é a ideologia da inveja. O que nós vemos nessa lavagem cerebral de jovens palestinos e tudo é o quê? É instigar rancor, ressentimento e demonizar o inimigo, o adversário. Eu entrevistei até kibbutz e um monte de gente. Uma coisa muito chocante que um professor, um acadêmico, que morava num kibbutz, me contou na época que eu estive em Israel, foi o seguinte, ele fazia comércio com povos árabes. E tinha um lá que passou a conhecer a mulher dele, os filhos, eles ficaram amigos, ou assim, pensava o judeu. E aí, um belo dia, ele virou e falou, vem cá, mas e se você tivesse oportunidade de fazer algo contra mim, e sem consequências? Ele falou, ah, eu faria. Eu faria. Então, assim, é a ideologia do ódio. É como disse o embaixador israelense aí, a visão esquerdista de que basta dar dinheiro, que tudo é uma questão econômica, é uma visão tosca, que não entende. O Bin Laden vem de uma família multimilionária, saudita, multimilionária. Ele era herdeiro de uns 300 milhões de dólares. E foi lá para as montanhas do Afeganistão, fugia porque queria destruir o grande Satã. Nós estamos lidando com ideologias aqui, ideologias. E precisamos de clareza moral e firmeza para fazer o Ocidente sobreviver a essa ameaça. Então, Lacombe, todo mundo corre perigo. Você falou da Alemanha, pelo menos eu vi outras imagens, um pouco mais alviçareiras. fizeram também reuniões em praça pública com bandeiras israelenses, com músicas em prol de Jael. Acho que a Europa está precisando e muito disso. Quem são os nazistas, afinal de contas? É a turma que está demonizando os judeus. E aí E aí E aí Obrigado.